A edição de hoje tem início com um caso que não tem explicação humana. Já vi lá, a turma conversando lá na redação, não quiseram que eu entrasse em muitas coisas. Faltam palavras para definir o que o BG vai noticiar. Eles não quiseram me contar nada lá, deixaram nem a lauda lá no espelho. A notícia é de abalar meio mundo. Olha, Nicolás, que drama é esse? Drama não, ué. Em Governador Valadares, uma idosa foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o filho. Isso foi na manhã de ontem, bem cedo. Inclusive, a polícia e a TV Leste foram ao local pensando se tratar de um crime. Mas a princípio, a ocorrência foi considerada como morte natural. Mas teve um reviravolta nesse caso aí. A mulher que é deficiente visual, ela foi morta. Antes, ela teria sido vítima de estupro. Então, era uma morte natural, agora evoluiu para um crime. A lei do homicídio, antes, teria sido estuprada. Quem é que fez isso? Vocês não vão acreditar. Para a polícia, a suspeita recai sobre o filho da vítima. Ah, eu não aguento isso não. Não aguento isso não. Meu amigo Roberto Tomás está de volta aqui como repórter no Balão Geral. Ah, Tomás, é muita judieira, meu amigo. Eu vou te falar bom dia aqui. Protocolar, bom dia, é um excelente trabalho para você. Mas que notícia é essa, meu amigo? Meu Deus do céu! Infelizmente, Nicomézio, essa notícia é triste, né? Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balão Geral. Nico, essa situação, Nico, começou ontem pela manhã. Assim que esse morador, ele chegou próximo à cama, o local onde estava a mãe dele, e chamou, depois constatou, colocando a mão nela, que tinha alguma coisa errada. Ele foi até a portaria desse condomínio e lá contou para a pessoa que estava fazendo a parte de vigilância. Essa pessoa foi lá, também viu a cena e já acionou diretamente a polícia. Já justamente porque viu que haveria algo errado naquela situação. Então a polícia chegou até o local, já acionou a perícia. A perícia fez o trabalho inicial, né? E ninguém ainda tinha ideia que esse crime, que é um crime cercado de crueldades. Então, essa senhora de 75 anos teve o corpo removido para o IML. E lá no IML, sim, um trabalho mais investigativo constatou que ela foi morta por esganadura, porque haviam marcas no pescoço e também outros detalhes que confirmavam, com manchas pelo corpo, né? E esses hematomas aí geraram essa dúvida. Então, essa reviravolta num corpo que havia sido encontrado sem vida dentro de um apartamento, poderia ter sido uma morte súbita, mas depois, horas depois, foi confirmada a dramaticidade deste caso. A polícia voltou, questionou de novo esse rapaz que é filho. Rapaz não, Nico. Homem, 55 anos, pela morte da mãe. Daí, Nico, começaram a chover. Não é palavra querendo dizer que chuva é coisa boa, mas sim, eles tiveram tantas, tantas informações através do 181 sobre esse caso, que aí a polícia começou a ligar pontos e aí descobriu que contra essa senhora de 75 anos haviam abusos sexuais cometidos pelo próprio filho de 55 anos, também agressões, várias delas acontecendo ali mesmo, naquele local, no ambiente do condomínio, onde outras pessoas flagraram essa cena. Também, Nico, a situação de ele colocar a senhora de 75 anos para pedir esmolas, isso mesmo, você entendeu bem, para que ele arrecadasse o dinheiro e levasse para trocar por drogas. Então, esse crime foi desvendado pela polícia e depois, pelo pano de fundo, descobriram aí essa situação vexatória que, segundo informações dos familiares, chegava, às vezes era contado isso para eles, mas até não acreditavam que a senhora passava por essa humilhação toda e não se sabe por que aceitar também tudo isso que acontecia ali sobre os olhos de todas as pessoas com a média. Então, é revoltante esse caso que aconteceu no bairro São Raimundo, as pessoas estão chocadas com essa situação e agora, esse homem vai responder pelo crime de homicídio, também a tortura e outros afins e poréns pela justiça, Nico Médio. Tomás, quando a gente ouve você detalhar o que está no boletim de ocorrência, no Reds, aí as coisas vão ficando mais dramáticas, vão trazendo um contorno de revolta dentro da gente, porque está lá a minha mãezinha assistindo o Balão Geral no Morro do Carapina, Dona Irassema. Tem as mamães dos nossos colegas aqui. A gente começa a sentir a dor, né, Tomás? Porque a gente sabe a importância e o significado da mãe. Mãe é... não sei dizer o que é. Mãe é uma entidade. Mãe é um negócio emblemático. Mãe está acima do sol e da lua para a gente, rapaz. É acima do sol, da lua, das estrelas. Mãe é mãe, meu amigo. Não tem conversa. Tanto que no dia das mães a gente vai definir o quê? Falar o quê da mãe? Muita gente manda mensagem aqui falando, minha rainha, mãe é tudo. Não tem... rainha, não tem o que falar. Aí você começa a contar. A pessoa fala portador de cegueira, né, mas eles gostam de ser chamados de cegos. Não sei se vocês sabem disso. Eles gostam de ser chamados de cegos. Deficiente visual, não. É cego. Tem um que eu entrevistei aqui que gosta de ser chamados de eficiente visual. Ele gosta de ser chamados de cegos. A pessoa é cega. É posta, segundo Tomás Narroli, de acordo com o que está no Reds. Colocada para esmolar. Já é uma covardia. Depois de tudo, é encontrada morta. Vai ver, é estuprada. Pelo próprio filho? Ah, o que é isso, rapaz? É revoltante. Não tinha coisa pior para começar o balanço geral, não. Não tinha coisa pior. Ô, Tomás, estou feliz em recebê-lo aqui, rapaz, no balanço geral, mas... Claro, não com esse tipo de notícia, mas... Felizmente faz parte do nosso noticiário aqui, né, Tomás? Uma boa jornada de trabalho para você, amigão. Daqui a pouquinho você está de volta aqui. Ah, não, gente. Que isso. Ah, isso é para... Isso é para judiar. A gente usa aqui o canal do WhatsApp do Balanço Geral para falar, para contar de parabéns, essas coisas, não, homenagear. Constantemente chega uma homenagem para as mamães aqui, ó. Eu fico feliz vendo o filho reconhecer o valor da mãe. Do pai também. Eu sei que é pai, ele não fica com ciúme, não. Eu falo mais da mãe porque meu pai já morreu, né? Então eu fico puxando mais para o lado de quem está vivo, que é a minha mamãe. Mas tinha um carinho especial pelo meu pai também. E é legal a gente ver isso, né, as pessoas homenageando, né? Se eu abrisse aqui um espaço no WhatsApp para as pessoas opinarem sobre essa matéria que abriu o jornal, isso aqui vai chover de mensagem aqui, ó. Eu gostaria de pedir que as pessoas mandassem foto com as mamães aqui, né, para homenagear as mamães. Para quem está acompanhando o Balanço Geral ver que o mundo chegou num estado que a gente não consegue... Ó, pode te falar a verdade. A gente fica assustado, mas não me surpreendo com nenhuma notícia mais. Nenhuma notícia mais me surpreende. Estou no Balanço Geral aqui já vai sete anos em alguma coisa. Já vi de tudo. Não vi de tudo, porque vai acontecer mais coisas, né? Vão acontecer mais coisas. Mas não vão me surpreender, porque o ser humano, ó, maltrata cachorro, maltrata pai, maltrata mãe, mata pai, mata mãe, mata filho, mata nora, mata genro, dá facada, não tem a faca, dá martelada, dá foiçada, não tem a foice, joga uma pedra no peito, não tem, arruma uma arma, não tem dinheiro para comprar arma, fabrica a arma, quebra o portão, fabrica uma arma que mata. mata, mata com martelo, faz maldade, é o ser humano. E agora tem esse trem de rede social, né? Da inteligência artificial, que está agora criando um novo modelo de coisa ruim. E nós estamos aqui, né? Com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Mas que tragédia, né? Ah, Sauli, não tinha um trem pior para você colocar aí, não? Pelo amor de Deus, rapaz. Que revolta. Isso dito. Está lá na mão da justiça, né? A justiça que vai tocar aquilo lá. Primeiro o delegado, depois lá o juiz e o promotor, não é? Isso. Depois vai para o júri, né? Provavelmente. Agora eu quero deixar um recado para as mamães. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Especialmente da dona Irassema, lá no Carapina. Mamãe. Te amo. Vamos bater aplausos aqui para as mamães, lá, maninha. Hoje não é dia das mães, não, mas... Recebemos uma mensagem aqui, ontem. Foi ontem, da Arilda. Contando, mandando um abraço para a turma do hospital. Daniel, você lembra disso? Que neném nasceu de seis meses. E completou dez anos, não é? Então, porque eu ia dizer aqui que as mamães carregam a gente nove meses, né? Então, no caso da Arilda, foram só seis meses, né? A gravidez foi interrompida, o parto foi antecipado. E as mamães carregam a gente, né? Com todo esse sacrifício, né? Conversava com a Raiz, amiga nossa lá da igreja, com dificuldade de subir a escada, né? A respiração muda, o jeito de dormir muda. Tudo isso. Aí, amamenta, compra a fralda. Na época da minha mãe, a fralda tinha que lavar, né? Fralda de algodão, né? Aí tinha que lavar. Aí a mamãe vai lá, faz sopinha. Não, ainda não tá na idade de mastigação, não. Ah, ninguém aguenta isso, não. A pessoa fica adulta e o filho faz isso. É triste.